Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Vão ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor O amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe De mulher O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher As vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Juntando O antes O agora E o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinha Às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Ei Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Eiei 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 Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? De fazer tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos De tantos desenganos Que você me Engana ou não está madrugada Tem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória Que nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tem de ser feliz também Depois Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E eu já escuto os meus olhos E eu já escuto os meus olhos E eu já escuto os meus olhos E eu já escuto os teus sinais Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and lay your head down Some bottom faded jeans I hope you get your dreams Just go on and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Eu já escuto os teus sinais É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure E dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais É Não há paz Não há paz Não há paz Não há paz Especiais People In the world So many Especial Especial In the world In the world Only World Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Há um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza O que eu perdoe o que eu perco ninguém E não tem a menor pretensão de acontecer A ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai ser fraqueza Isso vai sem eu dizer Se amanhã Se amanhã E não tem a menor pretensão de acontecer Ninguém A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você Não sei onde está 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 você É isso aí É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre Quase sempre Eu não sei onde está você 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 De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso Não, não, não Viram em dor É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar Eu não estou disposto A esquecer seu rosto De ver E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta De mim Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostar Gostaria que Estivesse sempre com você Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha Ou numa casinha De saber De saber De saber De saber Não estou disposto A esquecer O seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de mim Gostar de quem não gosta Gostar de quem não gosta De mim Jogar de quem não gosta 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 Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber De saber Jogar de quem não gosta Jogar de quem não gosta E agradeça E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria Que Estivesse sempre com você Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber Música Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho. Até uma próxima. Música Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo. Música E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover com dois discos temgua da chuva. Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Estangu. Pinto um barco, a vela branco, navegando, acertando o céu e o mar. Num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grenado em volta. Colorido com suas luzes afixar. Basta imaginar que ele está partindo o céu e o lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Música Uma folha qualquer eu desenho na fio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar um segundo. Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali, logo em frente, a espera pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai estar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho na fio de um sol amarelo. Que descolorirá. E com cinco sincetas eu faço fazer um cano-terro. Que descolorirá. Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Que descolorirá. E descolorirá. E descolorirá. E descolorirá. E descolorirá. Que desvordoridade E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo passe Espero que o tempo voe Espero que o tempo passe Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, a caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por que tudo é tão triste? Ah, oh, 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 oh Por causa do amor Um, dois, três, quatro Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Dialão para mim Claro que eu sou E aí Você é assim Não裂á E aí E aí Amor Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Oh, não Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora Te dizer Te dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Não, não, não Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem porquê Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Eu conseguiria até ficar alegre Pintaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por você Você Por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Por você Por você Por você Por você Por você Por você Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia Com tanto café na cama Faltariam chicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você Tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta Quebrado com seta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouviria em greve de fome Ouviria em greve de fome Ouviria em greve de fome Coisas que eu nunca Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Quando te conheci Coisas que eu nunca entendi De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir Para o mar Linda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando Acordar Acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Mas nada vai conseguir Vai conseguir mudar O que ficou O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra casa Pra casa Pra casa Dona Desses traiçoeiros Sonhos 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 Sempre Verdadeiros Dona Desses animais Mais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Desses traiçoeiros Quem é Pra sentir Impaciência Do teu pulso De mulher Um olhar Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és Que és Minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre Verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra Em teu caminho Não há onda No teu mar Não há vento Tempestade Que te impeçam De voar Entre a cobra E o passarinho Entre a pomba E o gavião O teu ódio O teu carinho Nos carregam Pela mão És a moça Da cantiga A mulher Da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder Que nos levanta A força Que nos faz Cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona Dona Não sei por que você se foi Quantas saudades Eu senti E de tristezas Vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou Na minha vida Viveu Morreu Na minha história Chego a ter medo Do futuro Da solidão Que em minha porta Bate E eu Gostava tanto De você Gostava tanto De você Eu como fujo Dessa sombra Em sonho Vejo esse passado E na parede Do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até Em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento Em você E eu Gostava tanto De você Gostava tanto De você Gostava tanto De você Gostava tanto De você Eu como fujo Dessa sombra Em sonho Vejo esse passado E na parede Do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até Em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento Em você Para, 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 para Gostava tanto De você Para, para, para Gostava tanto De você Para, para, para Gostava tanto De você Para, 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 gostava tanto Não sei por que você se foi O 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 que você se foi Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Que ainda eu não tava afim E até desacreditei em mim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão O meu coração já estava acostumado Com a solidão E aí Ainda bem Ainda bem E aí 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 Teus sinais Vem confundir da cabeça aos pés Mas pro medo eu te devoro Teu olhar Não medir do exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoraria Tal Caetano, a Leona, no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha laxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolido Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver praçu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.